Haja do modo certo com Odisse de Walter. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje estamos trazendo um vídeo especial com uma figura icônica do desenvolvimento pessoal, o Odisse de Walter. Walter foi um escritor pioneiro do século que explorou o poder da mente e da ação para alcançar o sucesso. Neste vídeo vamos explorar algumas de suas ideias e aprender como agir do modo certo para alcançar nossos objetivos. Então vamos dar um breve introdução sobre quem foi o Odisse de Walter. O Odisse de Walter foi um escritor pioneiro do desenvolvimento pessoal e da filosofia de sucesso. Ele nasceu em 1860 nos Estados Unidos. Viveu até 1911. Apesar de ter vivido há mais de um século, Suas ideias e ensinamentos continuam influenciando em milhares de pessoas até hoje. Walter, mais conhecido por seu livro icônico, A Ciência de Ficar Rico, publicado em 1910, Essa obra revolucionária explora a relação entre a mente, a ação e a criação da relação da riqueza material. Essa obra revolucionária explora a relação entre a mente, a ação e a criação de riqueza material. Seu livro enfatiza a importância de uma mentalidade positiva, do pensamentos focados e a ação correta para alcançar o sucesso financeiro pessoal. Além de A Ciência para Ficar Rico, o Odisse também escreveu outras obras notáveis, como A Ciência de Ser Grande e A Ciência do Êxito. A Ciência do Êxito. Esses livros abordam temas como a importância de dizer autodesenvolvimentos e a busca pelo excedência, a saúde e o meio-estar. As ideias de Walter são fundamentadas na crença de que cada um possui o poder de mudar a sua realidade por meio dos pensamentos e da ação concreta. Ele acreditava que a riqueza, o sucesso e a felicidade eram acessíveis a todos desde que seguissem princípios específicos e trabalhassem em harmonia com as ideias universais. Apesar de ter vivido uma vida relativamente curta, o Odisse deixou um legado duradouro do campo do desenvolvimento pessoal. Suas obras são consideradas clássicos, atemporais e continuam sendo fontes de inspiração para aqueles que buscam alcançar seu pleno potencial e viver a vida próspera e significativa. Segundo a lei do pensamento positivo. A primeira lei de Walter, o poder do pensamento é uma das ideias centrais de suas obras. Ele acreditava que nossos pensamentos têm um impacto direto na nossa realidade e que podemos mudar nossos destinos. Por meio do controle emocional, controle e direcionamento de nossos pensamentos. Aqui estão alguns pontos chaves para explorar e imprimir a lei. 1. A ciência dos pensamentos. A ciência dos pensamentos. O Odisse enfatiza a importância de estar consciente dos seus pensamentos que habitam em nossa mente diariamente. Ele acreditava que muitas pessoas não conseguem alcançar o sucesso porque não controlam seus pensamentos e permite que ideias negativas e limitantes dominem suas mentes. 2. Pensamento direcionado. Pensamento direcionado. Segundo Walter, é essencial direcionar nossos pensamentos de forma intencional para aquilo que desejamos alcançar. Ele argumentava que nossos pensamentos são como imã, atraindo circunstâncias e oportunidades alinhadas com a natureza desses pensamentos. Portanto, devemos cultivar pensamentos positivos, focados no nosso sucesso e na relação dos nossos objetivos. 3. Visualização criativa. Visualização criativa. O Walter também defendia o uso da visualização criativa como uma ferramenta poderosa para manifestar nossos desejos. Ele incentivava as pessoas a criarem imagens mentais vívidas e detalhadas de suas metas já alcançadas. Incentivava as pessoas a criarem imagens vívidas, mentais e detalhadas de suas metas já alcançadas. Ao visualizarmos vividamente nossos objetivos, criamos uma imagem clara em nossa mente e gradualmente começamos a atrair circunstâncias e oportunidades que nos levarão a concretizados. 4. Manter uma mente positiva. Walter ressaltava a importância de manter a mentalidade positiva e otimista em todos os momentos. Ele acreditava que os pensamentos negativos e o medo são obstáculos para o sucesso. Portanto, é essencial cultivarmos pensamentos confiantes, gratidão e fé em nossa capacidade de alcançar o que desejamos. 5. Persistência e disciplina. Por fim, Walter enfativava que o poder do pensamento deve ser combinado com a ação consciente e disciplinada. Ele acreditava que nossos pensamentos podem nos inspirar e motivar, mas é a ação correta e persistente que realmente traz resultados tangivos. É necessário agir de acordo com nossas intenções e colocar em prática o que visualizamos em nosso mente. 5. Ao compreender e aplicar a primeira lei de Walter, podemos começar a transformar nossa mentalidade e direcionar nossos pensamentos de maneira positiva, criativa e orientada para o sucesso. 6. Ao compreender e aplicar a primeira lei de Walter, podemos começar a transformar nossa mentalidade e direcionar nossos pensamentos de maneira mais positiva, criativa e orientada para o sucesso. 7. A chave está em assumir o controle de nossos pensamentos e usados como uma ferramenta poderosa para alcançar nossos objetivos e criar a vida que desejamos. 8. A segunda lei de Walter, a segunda lei de Walter, destaca a importância da ação em nosso caminho para o sucesso. 9. Ele acreditava que a simples visualização e o pensamento positivo não são suficientes para alcançar nossos objetivos. 9. É necessário agir de forma consciente e estratégica. 10. Consciente e estratégicas. Aqui estão alguns pontos-chave para abordar a segunda lei. 1. Transformando o pensamento em ação. Walter enfatizava que nossos pensamentos devem ser alcançados por ações correspondentes. Ele acreditava que a ação correta é o erro entre nossas mentes, nossas intenções e a manifestação de nossos desejos. Portanto, é essencial identificar as ações necessárias para alcançar nossos objetivos e, em seguida, agir de forma consciente e determinada. 2. Superando a inércia. Superando a inércia. Muitas vezes, a inércia é a falha que iniciativa pode nos impedir de alcançar em direção ao que desejamos. 3. Walter argumentava que é necessário vencer a procrastinação e começar a agir imediatamente. Mesmo que ações iniciais sejam pequenas, é importante dar o primeiro passo para construir um império, um ímpeto que nos levará ao pleno, perto da nossa meta. Mesmo que ações iniciais sejam pequenas, é importante dar o primeiro passo para construir um império, que nos levará a mais perto de nossas metas. 3. Persistência e disciplina. Persistência e disciplina. Walter ressaltava a importância de persistir em nossos esforços, mesmo quando encontramos obstáculos e enfrentamos dificuldade. Ele acreditava que a persistência é fundamental para superar os desafios e alcançar o sucesso. Além disso, ele enfativava a necessidade e disciplina em nossas ações, mantendo um ritmo constante de trabalho e direção aos nossos objetivos. 4. Ação correta versus ação sem sentidos. O Walter destacava que se trata de agir, mas de agir corretamente. Ele argumentava que a ação sem um propósito claro e alinhada com nossos objetivos é desperdiçados, desperdícios de energia e tempo. Energia e tempo. 4. Essencial identificar as ações mais eficazes e direcionadas para alcançar o que desejamos e evitar dispersão ou atividades irredevantes. 5. Aprendizado contínuo. 5. Aprendizado contínuo. Walter enfatizava que a ação deve ser acomodada por uma mentalidade que é aprendizado contínuo. 6. A medida que agimos, encontramos nossos desafios e oportunidades de crescimento. Ele incentivava a busca por conhecimentos, adaptação a circunstâncias e mudanças e o ajuste das estratégias e de ação, de ação quando necessários. Ao entender e aplicar a segunda D de Walter, recorremos a importância da ação consciente, consciente e direcionada em nossas buscas pelo sucesso. 7. Ação correta nos ajuda a transformar nossos pensamentos e resultados em tangíveis. 8. Superar obstáculos e progredir em direção a nossas metas. 8. Combinadas. Combinadas com uma mentalidade positiva e estratégica. 9. Ação nos permite manifestar nossos desejos e alcançar nosso sucesso. 9. Que buscamos. 9. A D da Gratidão. A terceira D de Walter, o Walter, ressalta o poder da gratidão em nossas vidas. 10. Ele acreditava que cultivar uma atitude de gratidão é fundamental para atrair abundância, sucesso e felicidade. 10. Aqui estão alguns aspectos importantes para apresentar essa terceira D. 10. Número 1. Reconhecendo as bênçãos presentes. 11. Reconhecendo as bênçãos presentes. 12. Walter enfatizava a importância de reconhecer e apreciar as bênçãos e oportunidades que já temos em nossas vidas. 12. Ao focarmos naquilo que já possuímos e nos rendimos gratos por isso, criamos uma mentalidade de abundância e satisfação. 12. Atraindo mais com as coisas para agradecer. 13. Atraindo mais coisas para agradecer. 14. Walter argumentava que a gratidão atua como ímã, atraindo mais coisas pelas quais sermos gratos. 14. Quando nos concentramos nas coisas positivas e expressamos gratidão por elas, 15. Estamos sintonizando a nossa energia com o universo e abrindo espaços para manifestar a manifestação de mais coisas boas na nossa vida. 15. Transformando desafios em oportunidades. 15. Walter acreditava que mesmo nos desafios e obstáculos que encontramos em nossas jornadas, 15. Tem o propósito. 15. Ao adotar uma mentalidade de gratidão, 16. Somos capazes de ver os desafios com oportunidade de crescimento e aprendizado. 16. Agradecer pelas lições e crescimento e resultados dos desafios nos permitem avançar com mais confiança e determinação. 16. Prática diária de gratidão. 17. Prática diária de gratidão. 17. Prática diária de gratidão em nossas vidas. 18. Isso pode ser feito por meio de um diário de gratidão, 18. No qual escrevemos regularmente coisas pelas quais somos gratos 18. Ou simplesmente reservado todos os dias para refletir sobre as bênçãos presentes em nossa vida. 19. Ampliando a gratidão para a dente de nós mesmos. 19. Ampliando a gratidão para a dente de nós mesmos. 20. O Alderson também efetivava a importância de expressar gratidão aos outros. 20. Ele argumentava que ao expressar gratidão, 21. Fortalecemos os nossos relacionamentos e estabelecemos conexões positivas com as pessoas ao nosso redor. 21. A gratidão não apenas beneficia nos propostos de própria vida, mas também pode ter um impacto positivo na vida dos outros. 21. Abraçar e aplicar a terceira lei de Walter. 22. Abrindo as portas para a abundância e o sucesso, 22. A gratidão nos ajuda a mudar nossa perspectiva atraindo mais coisas pelas quais sermos gratos. 22. Ao adotar uma mentalidade de gratidão e praticar diariamente, 22. Podemos cultivar uma sensação duradoura de contentamento e alegria. 23. É enquanto atraímos mais coisas positivas para sermos para nossas vidas. 23. Espero que tenham gostado dessa invenção do pensamento de Walter de Walter em suas ideias transformadoras. 23. Lembre-se de que o poder de agir de modo certo está em suas mãos. 24. Aplique esses instrumentos e sua vida e veja as mudanças acontecerem. 24. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like, compartilhe com seus amigos e inscreva no canal. 25. Obrigado por assistir e até a próxima! 25. Obrigado por assistir e até a próxima!